Você quer viver de modo prudente? Então pratique o seguinte, utilize seu dinheiro em bons negócios, em bons investimentos e verá que o lucro certamente virá. Além disso, você poderá enfrentar a crise. Trabalhe em vista, mesmo quando as circunstâncias parecem ruins, pois se não nos esforçarmos em todo o tempo, nunca teremos bons resultados do nosso trabalho. Viva com alegria, viva com boa disposição. Dessa forma, você poderá obter tudo aquilo que planejou. E há um conselho precioso para os jovens no nosso capítulo de hoje. Jovem, aproveite bem sua juventude. Viva de maneira intensa, mas lembre, Deus julgará você por tudo o que fizer. Por isso, viva sempre em sintonia com Deus. A vida significativa está antenada com as coisas boas da terra, mas também está antenada em sintonia com as orientações do nosso Deus. Desfrute de um ótimo dia!